O século perdido não é o início da história do mundo de One Piece, mas ele é o ponto inicial para o que conhecemos nos dias atuais. E finalmente descobrimos um fragmento do que aconteceu nele, das lutas de Joy Boy, o primeiro pirata, e claro, como se apaga um século inteiro da história. As respostas não são fáceis e as verdades assustadoras. Quer saber como o mundo de One Piece acabou uma vez? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tô vendo, né? Tô vendo daqui, melhor capítulo da história de One Piece. É impressionante essa série, como tem a capacidade de lançar o melhor capítulo já escrito. Nunca vi nada igual, mas olha só, brincadeiras à parte, esse capítulo tá surreal. Eu acho que esse vídeo aqui não vai fazer jus ao tanto de informação que ele trouxe. Tentei detalhar e explicar muitas coisas para vocês que vão abrir a sua mente. Vai explodir com toda certeza, mas é aquele capítulo que vamos ter que voltar diversas vezes para detalhar tudo certinho. Se você é novo no canal, assiste aí na maciota. Se você gostar, eu peço para você escrever. Mas se você é um falso pirata kid, dispara o dedão no like aí para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1115. Então vamos lá, meus amigos. Esse realmente é um capítulo rico em detalhes e chamadas de retorno, com a aparição de vários personagens icônicos. O capítulo inicia em One, onde podemos já ver a Jolly Roger, dos Chapéus de Palha, ainda no topo do Castelo das Flores. E as pessoas estão escutando o pronunciamento do Dr. Vegapunk via Dendeimushi, que pertenceu ao Orochi no passado. Vemos o Monosuke, Otama, Kinemon, Shinobu e o Momo está indagando. Então Joy Boy era um pirata igual o Luffy. E eu sinceramente adorei essa cena porque eu quero saber o que o diário do Oden dizia. Porque vocês notaram a importância dessa pequena fala de Monosuke se perguntando se Joy Boy era um pirata como o Luffy? Oden não escreveu isso no diário. Ele ocultou uma informação vital sobre o mundo de hoje. Que Joy Boy, ele não foi só um pirata como o Luffy. Ele foi o primeiro deles. É legal essa cena porque ela acaba sendo um retorno à velha questão que tínhamos no arco do ano. O quanto Oden escreveu nessas páginas sobre o século perdido. Agora temos a resposta. O mínimo possível. E então mudamos para a melhor cena do capítulo. Uma cela na base naval G4. Vemos ninguém mais, ninguém menos que os Piratas Kid? Sim ou não? Demar o Black e o seu bando estão escutando Vegapunk. Porém todos eles estão vestidos como os Piratas Kid. Quem é o mais forte? Joy Boy ou Demar o Kid? Como ele mesmo diz, ele é um milhão de vezes mais durão que Joy Toy. Então é injusto comparar Joy Toy com ele porque ele já está morto. Quem não se lembra? Esses aqui são os falsos chapéus de palha de Chabot. Eu amei essa cena. Eu chorei de rir lendo. Eu chorei de rir. Escrevendo o roteiro e estou chorando de rir agora também gravando o vídeo. Então Joy Toy é real meus amigos. Eu quero ver se o Kid estiver vivo e ele encontrando Demar o Black. Mas voltamos a Egghead. Luffy, Dory, Brog continuam fugindo do Arkury. E o Vegapunk continua também com suas bombas de informação. Ele nos informa uma história inacreditável sobre uma grande guerra em um passado distante. Durante aquele período, Joy Toy encarou uma organização agora conhecida como o Governo Mundial. O ponto de interesse é que são os marinheiros escutando sobre sua organização e então ligando o fato de Joy Boy ter lutado contra eles por ele ser um pirata. Bom, naquela época eles eram meramente uma força aliada. Uma coalizão temporária consistindo em 20 reinos separados. Vemos o laboratório onde Mars está andando pelo corredor e usando Haki do Conquistador para o quê? Desmaiar vários Dendemushi para tentar interromper a transmissão. Isso é muito legal, né galera? Será que a transmissão em si não está sendo feita lá do reino Kamabaka com os revolucionários? Talvez explicaria aí por que o Shaka estava ligando para o Dragon e dizendo que ele iria morrer no início do arco de Egghead. Talvez dando tempo para o Dragon preparar essa transmissão. Mas eu ainda gosto bastante de talvez estar dentro do robôzão ancestral também. Vegapunk nos revela algo muito legal aqui. Que a união das 20 nações se tornou a única saída para se opor à formidável facção ao qual Joy Boy pertencia. Em outras palavras, o grupo de Joy Boy teve que fazer o mundo se unir contra ele para lutarem. Isso galera é muito bom. A facção de Joy Boy certamente era a aliança do reino antigo que tanto falamos aqui junto com os Nakamas de Joy Boy. Tanto o Zunisha quanto o Robôzão. Só que olha só, eu tenho a sensação de que os Nakamas falharam com o Joy Boy. Porque há uma espécie de pedidos de desculpas relacionados a essa figura histórica. E eu aposto que isso ocorreu porque na luta dele contra os 20 reis, ele estava sozinho. Sem os seus Nakamas. Como se tivesse sido traído. E isso acaba sendo meio que confirmado nesse painel que eu considero o mais importante do capítulo. A silhueta de Joy Boy usando a forma de Nika e lutando contra vários ex. Galera, isso daqui é um absurdo total. Porque não só confirma que o Joy Boy foi derrotado por estar lutando contra todos os 20 reis sozinho. Mas também porque confirma aqui a nossa teoria de Joy Boy. Que ele não era um gigante. Ele era como o Luffy. Um garoto alegre e comum. Isso aqui é puro ouro meus amigos. Porque, claro, podemos relacionar mais uma vez com o que eu disse a vocês. E agora eu tenho quase certeza absoluta de ser real. Que o chapéu de palha gigante lá de Mary Joyce não é o chapéu de Joy Boy. É o chapéu de Nika original. A divindade das fábulas de Elbaf. A ilha dos gigantes. E mais ainda, o corpo de Nika pode estar nas câmaras e ser o tesouro sagrado de Mary Joyce. E o chapéu de palha de Luffy quase certamente pode ser o chapéu de Joy Boy que passou pelas mãos das famílias de. E ele usava por conta de Nika. Eu não ficaria surpreso se a história desse chapéu que hoje é do Luffy for algo super triste. E o seu verdadeiro significado fizer, obviamente, todo mundo chorar. Vegapunk também diz que foi uma batalha épica entre dois tipos de ideias. Mas o doutor não sabe dizer com certeza quem estava certo e quem estava errado. Mais uma vez, isso aqui é um absurdo de revelador. Casa com a fala de Ray Lee que eu lembro vocês a cada 30 segundos. Nada, falo do Ray Lee. Apareceu um vídeo, tô falando da fala do Ray Lee. De que os piratas Roger e os estudiosos de Ohara foram precipitados nas suas opiniões. E que os chapéus de palha deveriam viajar pelo mundo pra então saber a verdade. E assim, eles poderiam ter uma opinião diferente da deles. Percebam como isso casa perfeito com o que o Vegapunk está nos contando aqui. Que ele não pode julgar a moralidade dessas duas ideias que iniciaram uma guerra ancestral. Agora, quais são as duas ideias que foram a fagulha para o fim do mundo 800 anos atrás? Torta de cereja. Claro, o Luffy e o Barba Negri já iniciaram a nova guerra. Por isso que ela tá acontecendo. É muito gênio, fala a verdade. Ou então pode ser o que é mais frio. Polo Norte ou Polo Sul. Duas ideias, o início de uma guerra. Mas brincadeiras à parte, poderia ser geocentrismo versus heliocentrismo? Bom, eu acredito que esse tema vai ser pertinente para o século perdido, ao período ali. Mas não que seja o que inicia a guerra. Porque aqui entra a ciência. E se eles realmente seriam opostos dos ideais um do outro aqui de geocentrismo e heliocentrismo. É estranho que o Vegapunk não sabe quem está certo ou errado. Porque aqui é um assunto ao qual ele certamente teria uma resposta com seus estudos. Eu acredito que a guerra de duas ideias envolve certamente liberdade e controle. Cada reino governa a si mesmo versus todos deveriam se unir para formar o que se tornou o governo mundial. Um está oferecendo mais liberdade e o outro está querendo a unidade. Ambos foram provavelmente sinceros ao quererem formar os seus ideais. O que era melhor para o mundo. E à medida que o tempo passava, depois de a guerra já ter sido vencida, o ideal nunca poderia ser alcançado. Tal qual nunca vai ser alcançado com o que temos no governo mundial atualmente. Que se tornou o que? Uma amálgama de coisas ruins para o mundo. Então eu acredito que um lado acreditava que todos deveriam governar como um só. Mesmo que isso privasse a sua liberdade de alcançar a paz. Enquanto o outro lado, o lado de Joy Boy, acreditava que a paz deveria ser alcançada sem retirar a liberdade humana. Esse caminho é bem interessante galera, porque ele é espinhoso. Convenhamos. E é nisso que Joy Boy acredita. Ele retalhou e mostrou sua determinação navegando pelo mar. De forma ilegal. Cujos governos acabaram rotulando ele como o primeiro pirata. Os reiros que ficaram ao lado de Imu viram que navegar pelo mar era um ato de traição. Porém eu tenho a sensação que as duas ideias vão ser um pouco mais extremas. Como a liberdade que beira a anarquia versus essa ordem que impõe o controle total que vemos hoje. E por isso que o Vegapunk não sabe o que é bom ou o que é ruim. Vejam uma coisa galera, muito de um ou de outro tende a não acabar muito bem. Muita liberdade seria visto como anarquia. Onde tudo é um vale tudo. Pessoas como Big Mom, Kaido e Barba Negra se valeriam disso. Governariam e tocariam o caos no mundo se valendo da liberdade absoluta. Percebam como é perigoso o conceito? Liberdade é subjetivo demais. Já muita ordem acaba levando a escravidão. Há pessoas morrendo de inanição. As pessoas como Gorosei e Dragões Celestiais acabam no poder. A liberdade liberta as pessoas de muita ordem. A ordem cria leis destinadas a conter a anarquia causada pelo excesso de liberdade. Nenhum desses conceitos está certo ou errado. Então você tem piratas que hoje representam a liberdade. Como o Luffy que visita ilhas. E sai deixando o lugar sempre melhor do que quando ele chegou. E piratas como Kaido ou Barba Negra que pioram as coisas quando chegam em uma ilha. Joy Boy é o vater definitivo da liberdade. Sendo livre o suficiente para fazer o que ele quiser. Mas também existem alguns piratas aí malvados no mundo que tirariam proveito. Vantagem do que Joy Boy queria propor para o século perdido. E eu acho que é por isso que os chapéus de palha podem ter uma interpretação diferente do lado do Reino Antigo. Legal né? Em Zou podemos ver vários minks escutando a mensagem. E o melhor de tudo também vemos os piratas Fox. Quanto tempo aí? Será que o Oda vai mostrar o Jim? Eu espero que o Oda não tenha esquecido dele. Nem você. Lembram do Jim? Lembram da promessa dele aí de se reencontrar com o Sanji no novo mundo? Tá faltando ele aparecer até o chuchu? Não é? Vegapunk continua. A nação que Joy Boy nasceu existiu há 900 anos atrás. As tecnologias daquele século não podem ser recriadas em sua totalidade hoje. Isso até mesmo para um gênio como o Dr. Vegapunk. E aqui mora o problema para o mundo. E antes dele revelar, temos um vislumbre geral de Egghead. Vemos Edson dizendo para Stussi fugir. Mas ela diz que não liga. Que a barreira já é inútil contra os Gorosei. Também vemos o grupo da Nami. Ela diz que o bando precisa realmente se apressar para chegar no navio. E então fugirem para a Elbaf. Vemos o Zoro e o Jim B também fugindo e quase no navio. A Stussi, ela diz que perdeu o propósito de vida quando o Stella veio a morrer. E eu acho que ela era apaixonada pelo Dr. Vegapunk. Interessante isso aqui né? Vemos Vênus Juru atacando o Bonnie. Mas o Frank também consegue desviar do ataque. Salvando a Bonnie no processo. E então o Nuz Juru, ele pula no ar em um épico giro. E corta literalmente punk recordes pela metade. Com um ataque insano. E isso libera os membros da CP e os Seraphins. Será que o Zoro dá conta do Vênus hein galera? Ele corta as coisas como um manteiga né? Eu acho que a Sandai Kitetsu do Zoro não aguentaria um golpe dessa espada. Se for uma das duas lendárias hein? Vale dizer aqui, ele falando sinta as vozes. Obviamente isso aqui é a Haki. Haki é o que permite as pessoas escutar as vozes de outros. Mas também é um chamado de retorno à respiração de todas as coisas que o Zorão usou contra o Dasbones. Eu acho que a Maré está mudando aqui também para os Chapéus de Palha. Com os Seraphins sendo livres. Porque eu me pergunto agora o que a S-Snake vai escutar. Uma ordem do Gorosei ou ela vai ficar do lado do Luffy por conta do desejo primordial do amor? S-Bear vai escutar Boren? Acho que seria uma escolha interessante né? Bom, o Vegapunk continua. O século perdido acabou quando o Joy Boy perdeu. Contudo, essa queda causou um dano irreparável ao mundo. Atingindo ilha após ilha, esse é o mundo de hoje. A guerra mudou o mundo e os continentes que existiram há mil anos foram afundados quando o nível do mar subiu incríveis 200 metros. E uau! Galera, vamos lá. Falei pra vocês que tinha um outro aumento do mar antes né? Quero mostrar umas coisas pra vocês que são absurdas né? Primeiro, os minks. Quando eles saíram de Zou, Inuarashi e Nekumamushi acharam que o mundo tinha somente 5 ilhas. Ou seja, 5 continentes. E eles estavam certos o tempo todo. Por quê? Eles viveram tanto tempo isolados do mundo que não sabiam dessa mudança global e que as 5 ilhas sumiram. Só que agora se prepare pra explodir a sua cabeça. Porque quando olhamos para o globo de Ohara, sempre falamos do quê? Nessas planetas, luas que orbitam, heliocentrismo, geocentrismo. Mas para um segundinho, olha pro globo e conte quantos continentes você está vendo aí. Sim, meus amigos. 5 ilhas. Isso aqui é muito insano. Mais ainda, olha só. A minha mente também voltou imediatamente aqui pro Mont Blanc Cricket. É, exatamente. O descendente do Noland. Ele tinha uma atividade bem curiosa. Mergulho em busca da cidade perdida de ouro que ele acreditava estar no fundo do mar. Mais uma vez, Jaya e Skypiea provam ser incrivelmente significativos para a história como um todo. A dinastia Noland é, sem dúvidas, uma dinastia de aventureiros, de sonhadores. Mas vistos como os mentirosos, tolos por seus contemporâneos, condenados ao ostracismo. Tanto Cricket quanto Noland, eles encarnam esse desejo mais amplo de conhecer e ver o que está além. O que é uma ligação muito forte, poderosa. Pelo que sabemos até agora, com o aventureiro Joy Boy, eu tenho a teoria pessoal de que foi Noland que inspirou o Roger a se tornar um pirata. O fato de a vida de Cricket girar em torno da busca por um continente perdido e escondido no fundo do mar, torna toda essa conexão ainda mais aparente e interessante. E também me pergunta agora sobre a Cidade Esmeralda, citada por Bellamy quando ele riu das lendas. Para ele, as Ilhas do Céu, o tesouro One Piece e essa Cidade Esmeralda eram apenas devaneios de piratas sonhadores. Mas sabemos que o One Piece é real, que as Ilhas do Céu também. Então, onde diabos está a Cidade Esmeralda? Reino Antigo, meus amigos, lembrem-se disso. Agora, uma dúvida que vocês certamente devem ter é por que ninguém descobriu ruínas 200 metros abaixo do mar? Lembrem que o One Piece está no ano de 1500. Houve um retrocesso tecnológico geral para o mundo. O mais perto que vimos de alguém descer no mar foi com bolhas de revestimento e o Polartang do lau. Mas as pessoas comuns não se arriscam tanto, afinal, o mar é perigoso demais. Se lembrem do que eu já mostrei para vocês aqui. Algo que já comprovava que o mar subiu antes do Dr. Vegapunk nos dizer. A cena em que Jim B descobriu algumas ruínas do velho mundo na sua história de capa. E lá ele encontrou um poneglyph. Se você se lembra, foi uma peça-chave na teoria que acertamos aqui sobre o mar já ter subido no mundo. Então acertamos, hein? A subida da água de 200 metros também é uma loucura, galera. Porque todas as ilhas hoje do mundo são basicamente o One vivendo nas pontas das montanhas acima de uma antiga civilização enterrada. É por isso que os bandidos da Ilha do Luffy são chamados bandidos da montanha. Tudo faz sentido nessa série. Agora, o aumento do nível do mar. Será que foi para matar os usuários de Akuma no Mi? Notem a importante revelação do Dr. Vegapunk aqui. Você tem tanta coisa aí que você talvez nem tenha notado. Ele nos revela como que o século foi apagado. E o que eu disse para vocês nesse vídeo aqui? Foi exatamente o grande aumento do mar que permitiu o governo mundial apagar a memória das pessoas. Não é um poder que simplesmente tira a memória. Basicamente, foi um genocídio global. E todas as informações se perderam. Fato confirmado pela aparição também da graciosa Miss Golden Week. Que se pergunta quantas pessoas morreram nesse aumento do mar. Vegapunk então continua sobre a indagação do mundo de como o mar pode ter subido tanto. E a primeira ideia seria talvez um evento cataclísmico, um desastre natural. Mas, se fosse um desastre natural, haveriam registros denotando sinais de avisos precoces. E como foi um evento de escala global, toda a pesquisa do Dr., seja ela meteorológica, geológica, ecológica e atmosférica, confirmaria algo. Mas não, não foi um desastre natural. É impossível que uma mudança drástica aconteça em apenas 100 anos. E a única coisa capaz de mudar o mundo foi a tecnologia das armas ancestrais. E esse enorme poder ainda existe. Só esperando para ser usado de novo. Em outras palavras, a guerra que se iniciou no século perdido ainda não terminou. E o UAU, vamos lá galera. Notem que Musamak Surge, aqui no final do capítulo, disparou a arma em Lulúzia. Que é uma arma antiga. Tenho quase certeza agora que é Uranus, tá bom? Porque ele disparou ali, movido pelo reator Mother Flame. E a arma é uma das fontes que aumentou o nível do mar. Agora, quantos disparos disso aconteceram no passado para subir 200 metros? E olha só, Enes Lobo ainda é um mistério. Por que esse buraco está nos níveis do mar atual? Isso é muito estranho. Porque se pegarmos a cena de Sukiaki nos contando sobre a Velha Uano, também podemos ver que a Velha Uano estava nos níveis de 200 metros da elevação do mar. Então, o fato do Dr. Vegapunk nos contar aqui sobre o mundo de mil anos atrás pode indicar que os cinco continentes talvez já não existiam durante o período que sucedeu o século perdido. Eu creio que a Red Line é uma grande causadora do aumento do nível do mar também. E não só o uso dessa arma voadora de Musamak, tá bom? Pluton pode ser um navio de terraformação originalmente. Ele pode ser responsável por criar a Red Line. Por que não? Agora, dizer que a guerra ainda não acabou é uma loucura total. Eu acho que a existência contínua da vontade dos D e as armas ancestrais escondidas são, claro, a razão pela qual o Vegapunk afirma que essa guerra ainda não terminou. Porque enquanto o clã D existir, a guerra nunca terminará. Essa é a guerra dos piratas contra o governo mundial. Por isso ela continua. Agora, outra coisa, galera. Em 100 anos, o nível médio do mar subiu 200 metros. Como é que a massa da terra permaneceu constante, mas o nível da água subiu 200 metros? Eu recebi algumas perguntas enquanto eu estava lendo o capítulo, a galera já tinha lido, o spoiler e tudo mais. Se poderia ser um paralelo com o nosso mundo aqui, aquecimento global? Sim e não, tá bom? Claro que o Oda deixa aqui a crítica exposta em relação ao nosso mundo. Mas o não aqui é que no nosso mundo, se todo o gelo da terra derretesse, o nível do mar subiria 60 metros e não 200. Então qual a sacada aqui? Pluton pode destruir ilhas. Mas talvez foi originalmente uma máquina super tecnológica para perfurar o solo do oceano, liberando magma e com isso criando ilhas. Pluton, deus do submundo. E claro, em One Piece, o deus da terra. Uranus, que destrói ilhas, pode ter outro propósito também. Uranus é ligado aos céus. E por anos, quem é mais antigo aí na série vai se lembrar que Uranus era sempre teorizado por estar ligado ao controle dos climas. Mas pode ser que Uranus é realmente a fonte do dilúvio. E não o Makumanomi da água que fez isso. Uranus é o deus da chuva, criado para irrigar o solo. Mas em mãos erradas, criou um dilúvio de nível global. Subiu 200 metros o nível do mar. Quero lembrar vocês aqui de algo notável. Vivi gritando, final de hora basta e a chuva caindo. A chuva não foi ativada pelo grito da Vivi, sim pelo pó da dança liberado pelo Smoker. Mas o que sabemos desse pó? Que ele foi feito por um país que não tinha chuvas. Só que apesar da chuva que esse pó cria, infelizmente, ele causa longos períodos de seca em outros países. E por isso que ele causa guerras. Isso pode ser uma criação do reino antigo. E uma tentativa de replicar o poder de Uranus em menor escala. Ainda temos algumas perguntas no ar. Obviamente, o que diabos é a Red Line? Como pode a Grand Line causar tantos eventos aleatórios? Por que o buraco de Neslobe já está 200 metros acima do nível do mar? Será que foi 200 anos atrás, quando o robô despertou? Mas pelo menos algumas respostas já conseguimos. Que o mundo acabou pela guerra iniciada pela dicotomia. Parece bastante nosso mundo atual, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro. Piratas são maus? Marielos são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo da história. Porque crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra, possuem valores diferentes. Aqueles que estão no topo, determinam o que é certo e o que é errado. O campo de guerra se torna terreno neutro. E a justiça vai prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Afinal, quem vence a guerra se torna a justiça. Que capítulo insano, hein, galera? Só de eu estar gravando um vídeo aqui já começou a brotar um monte de ideia também. Um monte de perguntas, um monte de respostas que eu quero. Enfim, o Ode ele revela as coisas, mas sempre deixa dar aquela quebrada, né? Fico feliz que a história do século perdido é o que imaginávamos, beleza. Só que é importante lembrar que o mundo em si ele não conhece essa história. Isso é de fato relevante. O mundo não conhece a história da criação do governo mundial. Somente o que está nos livros atuais que eles recontaram. Quem vence a guerra torna-se a justiça. E Joy Boy, por que ele foi derrotado? Qual era o propósito do Reino Antigo? Da coalizão do Reino Antigo contra a formação do governo mundial atual? Muito curioso, muito interessante isso daí, né? E mais ainda, como o mar subiu 200 metros, mas já temos algumas ilhas niveladas. Será que começou antes? Há mil anos atrás? O Vegapunk começou falando de ilhas há mil anos atrás. Então pode ser que o aumento do nível do mar já tinha começado antes disso. Relevante pra caramba isso, né? Tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Amém.